Olá pessoal, sou o Dr. Pedro Amaral, pediatra e natologista, continuando aí nosso quadro sobre introdução alimentar. Como que eu prescrevo introdução alimentar para os meus pacientes? Como fazer meu filho comer desde o início? Existe uma cartilha da Academia Americana para a gente seguir os passo a passo de como a gente vai fazer isso daí. Então lembrar, primeira semana, introdução de frutas pela manhã associada a 30 a 50 ml de água, dando preferência para as frutas que a gente mais faz uso no Brasil, maçã, banana, mamão e pera. Depois, na segunda semana, a gente vai fazer essa introdução na parte da manhã e na parte da tarde. E na terceira semana, introdução das papinhas pela manhã e na última semana, papinhas à tarde. Lembrando que essas introduções ainda não serão as principais fontes calóricas do bebê. Bebês e aleitamento materno, a gente vai continuar ofertando aleitamento materno, tá bom? Então é uma dieta complementar ao aleitamento materno, certo? Tranquilo? Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!